Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Tira, tira, tirando, nossa senhora Nossa senhora Epic save, velho Apesar de não ter sido epic save, mas vocês entenderam Boa, me redimi Tirei todo cagado, velho Nossa, velho Boa, garoto Eu falei que ia defender Isso aqui é o que tinha que atacar Não podia ter pulado, velho Tá de boa, velho Tá de boa Tá de boa Nossa, velho Era pra atirar do cara ali Vamos, vamos Ah, só vai Ah, merda Boa Tá atrasado, então eu vou Nossa, que levantada, velho Levantada foi aquela, velho Bosta, bosta Não, volta, volta, volta Perigo, perigo, perigo Tô sem nitro Tô sem nitro, aí Tô sem nitro Que bosta Boa Bosta Boa Bosta Merda Ah, eu vou ter aqui mesmo Não, não, tô tomando gol, velho Bosta Bosta Mas tá tudo dando errado, velho Cabuloso Boa, garoto! A gente vai ganhar essa porra! Caralho! Caralho! Ah, não! Hoje não dá, velho! Hoje não dá pra jogar Rocket League, velho! Tá dando tudo errado, velho! Tá dando tudo errado! Vamo, vamo, vamo! Oxi! Ah, que merda! Vai, 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 vai! Boa, garoto! Caralho! A gente vai ganhar essa porra ainda, velho! A gente vai ganhar essa porra! Caralho, eu sou! Aí, velho! Tem que ser assim, velho! Tem que ser assim de boa, velho! Caramba! Nossa, velho! Não dá, velho! Tô tentando! Tô tentando! Nossa! Como é que foi esse gol, velho? Caralho, meu! Nossa, velho! Que errado, velho! Que errado, velho! Muito errado, velho! Caralho, sai da frente! Porra! Agora eu caguei no trem! Nossa, velho! Que horror, que jogo! Velho, tá muito bosta, velho, isso aqui! Já bateu, tá muito bosta, velho! Caralho! É, gente, é isso aí! Espero que vocês tenham gostado aí! Não se esqueçam de avaliar! Se inscreve no canal pra não perder atualizações! Olha os pontinhos contra os pontinhos! Os pontinhos de pontão contra os pontinhos de pontão! O pontão, velho! Mas se você gostou, se inscreve no canal aqui pra não perder atualizações! Nessa partida eu não ganhei! Eu perdi feio, mas pelo menos foi engraçado aí! E valeu, gente! Falou e até o próximo vídeo!